Esses dois casos de incêndios em Mocós registrados só hoje lembram que a Prefeitura prometeu fechar o cerco contra imóveis abandonados. Soraya Barros, como está a fiscalização desses locais? Cid, a fiscalização continua, equipes técnicas da Prefeitura têm feito a varredura desses Mocós e a gente tem a informação de que até o momento foram identificados 25 Mocós apenas na região central de Londrina. Trata-se de um problema crônico da cidade que tem gerado muitas reclamações da população, pessoas que moram próximas a esses Mocós, que sentem medo, se sentem inseguras, porque esses Mocós são usados por pessoas que consomem drogas, muitas vezes para a prática de crimes e existe medo também justamente disso que a gente acabou de observar, os incêndios que muitas vezes podem acabar se alastrando por outras residências que ficam na vizinhança. Diante de todas essas reclamações, a Prefeitura, no início do mês de junho, iniciou uma operação para fazer uma varredura e identificar esses imóveis abandonados com uma equipe multidisciplinar. Secretaria de Assistência Social, para poder identificar pessoas em situação de rua que possam estar nesses Mocós e oferecer o acolhimento e poder retirar essas pessoas do local. Também equipes da Secretaria Municipal de Saúde, tanto para identificar se essas pessoas que estão ocupando então esses Mocós têm algum problema com alcoolismo, com drogas, oferecer tratamento, oferecer então suporte para essas pessoas e também agentes de endemias, porque como a gente observa, esses Mocós são locais que acumulam muito lixo e que podem até mesmo servir ali de criadouro para o mosquito da dengue e também funcionários da Secretaria de Fazenda e também da CMTU para observar se aquele imóvel, qual que é a situação dele do ponto de vista legal. Até mesmo para poder também notificar o proprietário. Todas essas equipes acompanhadas da Guarda Municipal, fazendo a segurança então dos funcionários que realizam esse trabalho. Durante esse período também, lá no início do mês de junho, a Prefeitura já identificou que seria necessário fazer então uma adequação da legislação para poder então lacrar esses imóveis e até mesmo tomar a posse deles, se for necessário, caso os proprietários não tomem nenhum tipo de providência. Para isso seria necessário então regulamentar uma lei federal, que faz parte do Código Civil, só que para fazer isso era necessário então encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E a Prefeitura disse que iria encaminhar esse projeto. Nós consultamos o sistema da Câmara e também entramos em contato com a assessoria da Câmara de Vereadores e a informação que nós tivemos é que esse projeto ainda não foi protocolado. Em contato com a Prefeitura, o que nos foi informado é que eles pretendem encaminhar esse projeto na semana que vem. A gente vai continuar acompanhando, porque por meio então desse projeto de lei, a Prefeitura vai ter então, se for aprovada, a Prefeitura vai ter condições então de intervir nesse imóvel. Se o proprietário não tomar nenhum tipo de providência, vai poder então encaminhar, dar o encaminhamento necessário e fazer a destinação desse imóvel para outro tipo de finalidade. CID.